Teve gente, teve gente, com doutorado, falando inglês e francês, e ainda de lambuja falava espanhol, que fez pós-graduação, não sei aonde, não sei aonde, que tinha não sei quantos títulos de doutor ou nones causa, passou por esse país e não fez uma única universidade nova. Aprovou, aprovou no Congresso a Universidade do Vale do São Francisco, mas quem colocou o primeiro tijolo e a última teia somos nós, que inauguramos este ano a Universidade do Vale do São Francisco.